E aí sertanejados, já vem deixando o like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito para ficar por dentro das novidades. E olha só mais essa polêmica envolvendo o Leonardo, na verdade as bailarinas do cantor que supostamente estavam dançando ali no palco no show do sertanejo sem a parte de baixo ali, só com o vestido e nada por baixo o que para mim parece não ter lógica nenhuma, mas pelo vídeo realmente ficou aparecendo. Na verdade as meninas vieram a público e explicaram tudo, e até mesmo a esposa do sertanejo disse que às vezes a melhor resposta é o silêncio, é um desabafo enigmático nas redes sociais. Vejam só a justificativa das meninas aí gente, e me digam o que vocês acham sobre isso. Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha. Amores, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Acho que a maioria das pessoas viram o que está rolando nas redes sociais. Eu achei que isso ia se encerrar depois do vídeo que nós postamos, para dar um posicionamento, uma resposta, mas não. Continuou esse assunto absurdo. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa achar que aquilo é verdade, mas enfim, as pessoas ainda acham que aquilo é verdade. Então eu decidi vir aqui falar com vocês, até em respeito a quem está aqui me seguindo e quem está aqui me defendendo, que eu sei que muitas pessoas estão fazendo isso. Eu estou indignada, indignada mesmo, com a forma que as pessoas abordaram esse assunto, principalmente as mulheres. É muito triste ver que a maioria dos comentários negativos são de mulheres. Mulheres atacando mulheres. Estão nos acusando de forma injusta, questionando nossa integridade e profissionalismo. Gente, como que uma pessoa em sã consciência vai achar que nós, bailarinas do cantor Leonardo, iríamos subir num palco de um artista tão renomado e respeitado pelo Brasil, sem calcinha? Não faz sentido. A troco de quê? Entendeu? Essa é uma questão que eu não deveria nem estar aqui falando, porque é ridículo. Mas eu decidi me posicionar. Então aqui estou falando para vocês. O que eu fico muito chateada nessa história é a forma como as pessoas estão lidando com isso e respondendo. Sabe? Principalmente as mulheres. Como pode? Então é um absurdo. É só você entrar no nosso Instagram que você vai ver. Tem vários vídeos dançando com o mesmo figurino. Nós estamos lá trabalhando.